Boa tarde, boa noite né, quase oito horas já, cinco às oito Estamos aqui próximo a Correia Pinto Estamos a 65 quilômetros de Lages, Estado de Santa Catarina, BR-116 Rodovia Reggio Bittencourt, sentido sul Hoje dia 2 de fevereiro de 2015 19 horas e 55 minutos, 21 graus Galera, eu não me canso de falar pra vocês galera Eu já fiz vários vídeos falando, eu não consigo responder vocês em box Eu não consigo, é muita gente galera Cada 10 minutos é 150, 300 mensagens Eu me perco, tem mensagem no limbo lá que eu não consigo ler É muita gente querendo falar Já falei, eu vou respondendo conforme eu puder Me desculpe aí galera, não é arrogância, não é nitidez Eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar parando de posto em posto Pra ficar respondendo vocês Senão não dá de fazer vídeo E eu vou ficar perdendo meia hora pra responder E aí, boa tarde, como é que você tá, onde é que você tá passando Que lugar que você tá, qual que é o caminhão que você trabalha Tudo bem galera, eu entendo Mas pô, dá uma olhadinha no perfil, dá uma olhadinha nos álbuns Dá uma pesquisadinha nos vídeos anteriores Conversa com o pessoal que tá na comunidade Pessoal, vocês ajudem, respondam Em vez de fazer a pergunta direto pra mim Posta a pergunta lá na comunidade Tenho certeza que um monte de gente vai responder Outra coisa pessoal Na hora que eu tô gravando Às vezes Algum vídeo Às vezes saem palavras erradas Vocês se confundem, que nem de vez eu falei lá Que o caminhão O caminhão aqui é automatizado Não tem embreagem e não tem câmbio O menino lá corrigiu lá Eu quis dizer que não tem pedal de embreagem Então Deu pra entender? Deu Pô É que às vezes você Tá ali, tá fazendo Eu não edito os vídeos Eu faço e jogo Por isso que sai um monte de coisa errada E outra coisa Quando eu colocar um vídeo Que tiver algumas perguntas Tá cheio de gente que entende aí O Mauro Rodrigues Aí sempre tá ajudando aí Complementando os vídeos Dá uma olhada No que ele posta ali Às vezes Tem um monte de outro aí Que Vários parceiros aí Que entendem bastante Então Pergunta dentro dos comentários Que com certeza Alguns companheiros vão poder responder Assim Evita de tomar muito tempo Meu De tá respondendo Tem que fazer outro vídeo Explicar tudo de novo Então procure Fazer as perguntas Dentro dos comentários Para que a galera Respondam também Entendeu? Se não fica muito Sobrecarregado Para mim Eu tenho que ficar Respondendo Uma por uma Outra coisa Gente Eu não Eu não Tem como fazer vídeos Individuais Para cada um Já iria faz um vídeo Para mim Explicando tal coisa Já iria faz um vídeo Para mim Como é que liga o Para-brisa Já iria faz um vídeo Como é que funciona Para isso Então Eu vou juntando Tudo E daí eu faço Um vídeo geral Que não tem como Fazer um vídeo Assim individual Para cada um Porque é muita gente Galera São Já estamos quase chegando Nos 11 mil Membros da comunidade E Pelo menos Uns 4, 5 mil São ativos Diariamente Estamos chegando Nesse dado Rapaz Eu acho que hoje Eu pisei na merda Hoje não Essa semana Eu pisei na merda Eu acho que Só estou adicionando Cueca Rapaz Sumiu uma irada Acho que umas 3 mulheres Só O povo perfeito Está lotado Parecendo o clube do bolinha Rapaz Só está vindo macho Só cueca Está louco Aí fica ruim Brincadeira galera Todo mundo é bem vindo É assim mesmo É assim mesmo Vai ter uma mulherada ativa Cadê a Juliana Juliana A Juliana Diz que assiste meus vídeos Todo dia Agora esqueci Sobre o nome dela Mas ela mandou Uma mensagem em box De hoje lá Diz que se parte Juliana Um beijão para você Minha filha Tudo de bom E Galera Então é difícil Assim Ficar Respondendo todo mundo O tempo todo Fazendo vídeo individual Respondendo perguntas Individuais Que Por favor entender Que é muito complicado É muita gente Eu não consigo Galera Eu Vou fazendo os vídeos Vou jogando Aí Vocês vão Conversando Tudo de bom